Boa noite, Dona Sofia. Boa noite, Gilmar. Cuidado. Por favor. Obrigada. Então, que posso servi-la? É, precisamos falar sobre a Mariana. Sobre a Mariana? Eu preciso de um... De uma ajuda, de um amigo. O Ricardo não pode escolher a Mariana pra ser a mãe do herdeiro Aguilar. A Mariana? Não, 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 não. Não é possível. Hum, me admira muito você ainda não saber. Você não é o braço direito do Ricardo? Sim, sim, claro. Mas essa decisão deve ter sido tomada muito recentemente. Eu tirei o resto do dia de folga, não encontrei mais o doutor Ricardo, senão, certamente, ele teria me incomunicado. Não, o Ricardo tá desequilibrado emocionalmente. Tá em choque. Qual a desistência da Beatrizinha? É, é. Ninguém esperava, o doutor ficou abalado. É, foi uma atitude muito pessoal, muito difícil. Confesso, mas de uma grande dignidade da minha filha. Grande, grande dignidade. Eu confesso que fiquei impressionado. Não é qualquer pessoa que resiste às compensações materiais que o contrato com a mãe da criança oferece. Não, mas a Beatriz não é ligada a isso. Ela foi movida pela sua integridade de caráter que sempre foi impecável. Claro, perfeitamente. Eu entendo. Mas, dona Sofia, a senhora tem certeza que o doutor Ricardo vai cometer essa insensatez de botar a Mariana no lugar da Beatriz? Ah, então você também acha uma insensatez? Mas é evidente, madame. A Mariana não tem traquejo social, é arrogante, metida. Ela é minha prima, eu gosto muito dela. Mas não é a pessoa indicada, o patrão pode se decepcionar. Ah, é por isso que eu pensei logo em você. Porque eu vejo em você o tamanho da sua lealdade, da sua dedicação, da sua preocupação com o nosso amado Ricardo. Nós que o amamos tanto, nós precisamos fazer alguma coisa, alguma coisa para impedir esse desatino do Ricardo. Eu concordo plenamente. Eu sou uma pessoa muito franca, Gilmar, eu gosto de tudo às claras, por isso eu podia falar abertamente com o Ricardo sobre isso. Mas não ia adiantar. Ricardo é um homem que tem as suas ideias e ninguém o demove quando ele quer alguma coisa. Posso contar com você? Claro, claro, dona Sofia, claro. O que a senhora acha que devemos fazer? Eu confesso que nunca me imaginei agindo nas costas do doutor Ricardo, mas nesse caso eu acho que é por uma boa causa, né? Mas é uma causa nobre. Eu não pensei ainda, não tenho nenhum plano, não pensei em nada, mas você também pensa. Eu garanto que você vai ser muito bem recompensado. Uau! Que joia fabulosa! É uma joia de família, uma joia antiga, ó. Ah, ah, ah. Valeuosíssima. Se tudo sair bem, ela pode ser sua. Não. Minha? Não, não, não. Não mereço, dona Sofia, não mereço. Por favor. Eu costumo ser muito generosa com os meus aliados. Não preciso dizer que é pra não comentar com ninguém sobre esse nosso encontro. Eu preciso... Que encontro? Que encontro? Eu custo as mãos... Ah, 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 ah! 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 Tchau, tchau.